Bom dia pessoal, sou o Lucas, trouxendo mais um vídeo aqui hoje e cedo o dia tá bonito, o clima está ensolarado e hoje a gente vai fazer o que? Hoje a gente vai pro médico, porque marcou médico tem que ir no médico né? Então já tô saindo de casa são 11 horas da manhã e o médico é a 1h30, mas como é lá no centro, hoje é uma quinta-feira e é horário do almoço, vai tá difícil de achar lugar pra estacionar e também vamos ver se a gente dá aquela comidinha gostosa né, pra almoçar também fora de casa, finalmente um almoço fora de casa que também não é na casa do meu pai nem aqui em casa, então vamos que vamos, uma aguinha pra encher o reservatório de esguichar água no carro e vamos pra consulta médica, partiu! Vamos colocar água agora né No meio da rua E... Ia precisar de mais água, mas não vai não, vai ficar desse jeito porque eu não vou voltar lá pra dentro de casa agora que eu tô saindo né Então, partiu o médico agora Fecha! Acho que fechou, partiu! Olha só que maravilha! Tava chegando no hospital onde é a consulta e acabaram de avisar que o médico não vai aparecer pra realizar a consulta E eu, literalmente, literalmente mesmo, estava na frente do hospital Então, vamos pra frente que consulta não tem hoje, então vamos achar outra coisa pra fazer né, falou? Parei agora no ponto pra abastecer o carro, tava pedindo já né Temos aqui, tô molhando meu pai, aproveitar que o tempo tá bom ó A gente chora pro preço da gasolina, mas... Pelo menos tem sol Aqui tá gostoso Então... Então é isso, já abasteceu Vamos que vamos Até já na casa do pai Meio dia Dez Vim encontrar com o pai Vim ajudar ele Cuidar da casa Porque é isso que a gente faz A gente é o... Dobre casa Nas férias Eu, velhinho, como tá... Tava na lida desde cedo Eu vim pra ajudar ele E aproveitar o tempinho Pra almoçar com ele Liga no que o velho fez Já... Vigou a terra toda E quer fazer mais Mas agora... Com esse sol aí É bom descansar É bom sentar na beira da piscina né pai? É Relaxar Tomar uma água bem geladinha E curtir Adivinha aonde a gente chegou Tá um baita de um sol E... A piscina tá ali Tá... Tá bem mais limpa Que... Antes... Né? E... Vamos aproveitar né? Já que não tem consulta Pra... A gente fazer hoje Cancelaram né? Vamos... Aproveitar e mergulhar Só que... O vacilão aqui... Ia pra consulta e ia pra casa Não ia vir aqui Não ia usar a piscina E... Agora eu não tenho roupa Pra mergulhar Eu vou ver se eu acho Um shorts Em algum lugar aqui Bermão, sei lá E... Vamos dar um tibu nessa água aí Solta a bola Solta a bola Solta a bola E... Esca... daring a bola E... Só que... Komalted... Ar100... Toiro... É... É... aud universe em que disaster É hora É, o cara filma, o cara bate em baixadinha e ainda brinca com a cachorrinha. Eu vim pra cansar você hoje. Vem, dá boa. Solta, solta. Vai, vai dando a volta na piscina, só pra não pegar a bola. Solta a bola. Solta a bola. A sofrência pra cactar a bola. Cansar um pouco a bichinha aqui. Aí vamos preparar um almoço. Enquanto... Calma. Enquanto a senhora limpa aí, né? Sabia, limpa já. Enquanto ela fica ligada aí, circulando, eu vou preparar um almoço pra daí poder aproveitar. Bem almoçado, bem dormido. O único problema é que agora a gente tem que esperar um bom tempo pra poder entrar na piscina. E esse sol tá... Deixa quase cego. Então o jeito vai ser tirar aquela cochiladinha, deitar um pouquinho na sombra, tomar um vento na cara e ver a cachorra correndo o quintal inteiro. Né, Trelinha? Né? Dá um pouco aqui que cita a famosa agora. E é isso. Vamos esperar, vamos torcer pra ver se consegue pelo menos dar um mergulho só. Pra gente poder se refrescar. Tchau. Vamos fazer carinho, vamos. Você conversa com o cachorro também? Quem é que não conversa com o cachorro, né? Quem é que não gosta de atormentar um cachorrinho, né? Fofinho, bonitinho, né? Quem é que não gosta? Fala pra nós. Você tem o modo de estimação? Eu não tenho. Você quer da minha tia? Mas eu adoro. É uma... É uma criancinha, né? E o dedãozão na tela? Fim e forte, ó. E beleza. Ser humano esperto. Tô aprendendo tudo, né? Chega, cansou? Ai. Ai, minha mão. Ai, minha mão. Ai, minha mão. Ai, minha mão. É isso aí. Esperando, 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 esperando. Vamos ver o que o dia vai proporcionar. Vamos ver se a gente consegue entrar na piscina. Você vai entrar na piscina? Você vai cair na água? Hã? Vai cair na água? Dá um sorrisão. Dá um sorrisão. Não quer dar um sorriso pra ela. Tá tímida, ela. Nunca viu as câmeras. Né, telinha? É isso. Vamos esperar. Aê, meus amigos. Esperamos, esperamos, esperamos que pegamos no sono no sofá. Ai. Ai, ai, ai. Caramba. Cinco e meia da tarde já. Cansado. Com sono ainda. Mas bateu uma fome. Eu só acordei porque o telefone focou aqui. Senão eu acho que... Tava dormindo até agora. Ai, caramba. O sol. Já se foi. Ai, não dá pra ver. E a gente tá aqui. Hoje, o dia tava bom. O dia tava bonito, mas... Foi um dia preguiçoso. Um dia que não deu vontade de fazer muita coisa. Se ligou. Já fechou o tempo. Ainda tá quente. Dá pra entrar na piscina se quiser. Mas eu não vou arriscar agora, não. Essa torcida eu vou deixar pra outro dia. Tá acabando as férias. Mas ainda temos alguns dias. Então vamos aproveitar. Hoje foi um dia bom pra ficar descansando. Ó. Deitadão no super sofá, né? É isso aí. Vamos aí. Daqui eu vou pra casa. Seja lá o que Deus quiser, né? Só pra não fazer nada. Eu já não ia fazer nada. O dia inteiro hoje. Mas aí apareceu a consulta. Aí desapareceu a consulta. Fui deixado parar. Outro dia. Então, como eu já tava na rua, eu vim com meu pai. E pra não voltar embora, né? Que era mais perto do que ir pra casa de novo. E ficar à toa, até de casa. Eu já não ia fazer nada mesmo, mas... É... Eu vim fazer nada aqui, né? Agora o pai foi comprar um pão pra tomar um café. Comer alguma coisa. E... E é isso. É... Obrigado. É isso. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se você... Gostou de me ver fazendo vários nada. Deixa um like. Se você tem alguma ideia... Do que fazer... Pra não ficar sem fazer nada. Manda um comentário pra mim. É... Se você é inscrito... Compartilha. Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito... Se inscreve. Que ajuda. Né? Tamo crescendo. Tamo começando agora. Mas vamos aí, né? Então... As férias estão acabando. E... Hoje foi um dia propício pra não fazer nada. Foi um dia propício... Pra ficar... Deitado... O dia inteiro. Como eu passei a manhã inteira deitado na cama até sair, né? Como eu fiquei agora a tarde inteira deitado no sofá ali. E acabei dormindo. É isso. Compartilha se quiser. Se inscreve se não for inscrito pra ajudar também. Sei que a gente tá começando. Mas... Né? Tudo tem um começo. Então... Pra sempre. Valeu. Falou. E... Tchau. Obrigado.